Mas se você acha que tem mods até demais Bom, cara, olha o namorado E elas parecem os corações da determinação do Undertale Agora, o personagem com que eu tô jogando aqui tá muito zoado Porque ele não tá aparecendo direito O mod ficou bugado Cara, o que que aconteceu aqui? E se você estivesse jogando aqui Friday Night Funk? Só que com um visual mais sofisticado A namorada aqui tá com um vestido de longo E atrás dela ainda tem a espada do Cloud do Final Fantasy VII Quem vai inventar de enfiar uma espada aqui, cara? Do nada E tem um mod aqui maravilhoso E se o Friday Night Funk fosse ruim? Cara, isso é a coisa mais inacreditável que eu estou vendo aqui O cara redesenhou o jogo inteiro Cenário, sprite, animação, tudo Só que como se fosse ruim O mod acaba porque não fizeram a semana do senpai Ai, cara, decepcionado É melhor continuar no Monstro Limão mesmo Mas a gente inventa cada coisa E aí tem o Friday Night Funk X Event Finalmente vi esse mod funcionar É o Friday Night Funk se baseando no Undertale Eu já falei em versões desatualizadas dele Mas agora ele tá completo E aí quando você vai jogar O jogo literalmente vira Undertale Finalmente mudaram a jogabilidade do jogo De repente, todo jogo fica com um aspecto diferente Oito beats, cara, é essa a história Você tá batalhando contra um Kubone sendo humano E o humano tá atacando o Pokémon Cara, isso aqui é a parada mais inacreditável Já que os jogos não tinham isso E o pior Além da música perturbadora Cara, eu escolheria o Sidaquil Porque é o melhor Pokémon com fogo no rabo O treinador conversa aqui com uma placa Pra ver uma mensagem toda estranha E todo jogo buga outra vez A impressão que dá é que você tá passando Pelo mesmo lugar Os mesmos andares Só que outra vez Mas, cara, não se engana Esse é o único lugar que o treinador pode ir A única saída vai parecer um corredor Que tem um chão com gráficos Que lembram um ruído Que faz bastante referência ao Missigno Sim, eu tô falando dele Aquele Pokémon fantasma O mais terrível de todos Essa cidade aqui que você é elevado Ele se chama Ecrutriak É a cidade onde você acaba encontrando O Pokémon mítico chamado Ho-Oh Que só ganhou um filme do Pokémon 20 anos depois Cara, eu acreditei tanto que esse filme Seria tipo um remake do Pokémon original Tinha tudo pra dar certo Mas eu fui decepcionado E ele trouxe uma das cenas mais terríveis Ou estranhas Pra qualquer um que assiste uma série do Pokémon O momento em que o Pikachu foi falar E aqui você acaba enfrentando a corrupção A mistura de quase todos os Pokémon que enfrentávamos Com um pouquinho de Gengar Desculpa, cara Mas o Gengar é o primeiro Pokémon que você acaba vendo aqui É a cara e a do Gengar Só queria entender essa lógica De enfiar uma língua gigante no Gengar toda hora A batalha contra ele, cara É uma das mais difíceis E todas as poções que você ganhou Enfrentando outros Pokémon genéricos Ou comprando de lojas Vão ser úteis aqui Mas vamos lá Existem dois finais aqui Que você tem nesse jogo Cara, esse jogo custa 400 reais no Mercado Livre E às vezes até bem mais caro Você pode comprar qualquer outro jogo do Pokémon Que é muito mais frenético que esse Eu prefiro o Rumble Já que ele era muito mais focado em ação Mas é um spin-off que quase ninguém liga, né? E o jogo meio que te dá uma forma muito limitada de fotos, sabe? Poxa, o meu primeiro Moto G Tem mais memória e consegue tirar mais fotos Do que essa camerazinha dos Pokémons Por exemplo, o Drifloon Esse Pokémonzinho Balan aqui Ele parece inocente Mas na descrição da Pokédex Diz que quando ele encosta numa criança Ele pode levar ela por além Ou o Yamask Que tecnicamente é um Pokémon fantasma Mas quando você vê a descrição Ele parece carregar uma máscara De quando ele era humano Ou seja, um Pokémon que é uma reencarnação de humano What? Tá entendendo? Quando eu falo que alguns Pokémons Têm uma descrição bem pesada Mesmo não sendo bem representado Aqui você encontra um pouco dessas representações E o que é aquilo? Todo o cenário, cara É interativo É como se fosse um ecossistema vivo mesmo Até o Magikarp interage com as frutas Comendo elas Só que eu acho maldade de tacar fruta em cima dos bichos Caraca, é como se você estivesse tacando uma pedra em alguém, cara O mais sedentro é que o Knuckles aqui tá escondendo alguma coisa Knuckles tá desesperado Não quer que nem quem é desculpa Eu sou o grande segredo E ele foge trancando até a porta E se a Amy Rose fosse uma personagem jogável Cara, fizeram isso e ela tá com seus poderes Cara, a Amy tá aqui Ela não pula rodando Mas apesar de ter o Spin Dash Ela tem o poder de pular e usar a marreta É claro que vai ter a marreta da Amy E ele fica atacando com você com essas boas de demolição em cima Mas se você tiver a super transformação aqui, meu filho É só ficar parado que vai ser fácil Esse chefe aqui é um imbecil Esse cara é Sharon O ruim é o Tails, que sempre se ferra aqui E ele já tenta atrapalhar você pulando nele E se você jogasse com o Sonic rosa? Meu nome é Son Cara, finalmente o Shadow voltou E o Thing, cara Ele tá jogável aqui E ele tá com habilidades novas Parece que ele saiu direto do Sonic Galactic Que é tipo um novo grande jogo do Sonic 2D Que tão lançando por aí E ele tem um poder diferente Ele tá pulando aqui, rodando normalmente Mas ele tem o poder de ficar quicando Que é mais parecido com o DuckTales e o Donkey Kong O Crank Kong apareceu no último Donkey Kong 2D E ele pulava com uma espécie de vareta E isso foi reutilizado Lá do tio Patinha do DuckTales Do jogo do Entendinho Cara, esse jogo aqui é tão impressionante Como eles conseguiram, tipo, reutilizar Uma mecânica bem aleatória Quero só ver se você aceitaria trocar o Fang pela Rouge Que o Womo Show vai ficar travando a sua tela, cara É contabilizado aqui Pra você ficar com a ansiedade no máximo E tem outra As modificações nele estão bem limitadas De certa forma Porque lembra que eu falei que ele parecia um Tails rosa? Então O bônus game que você joga Pra poder pegar todas aquelas moedas De prata ou de ouro Que eu sei que você não pegou as de ouro Muito menos a de prata Porque você tem preguiça Claro que você vai jogar com o Tails, né? Cara, isso aqui é muito louco Porque você joga com o Tails rosa Ele misturou as roupas erradas Na hora de fazer, sabe? A lavagem do pelo Tadinho dele, cara O Tails laranja tá ficando rosinha Haha, vai falar que não gostou dele rosa, hein? Mas também tem o Wario Mania What? Bom, eu tenho pra vocês uma teoria O Tails estaria cansado de ser um ajudante do Sonic E quer tomar posse do comando da história É só lembrar que no final do primeiro filme O Tails aparece E ele diz que tem que encontrar ele Mas você não sabe se ele tá indo atrás do Sonic Ou estaria atrás de um outro personagem Mas se ele for atrás do Agente Rocha Ah, aquele ajudante do Robotnik Pra poder ajudar a trazer o Robotnik de volta à Terra E ficar contra o Sonic Seria muito bom, né? Se o filme novo tivesse, sabe? Um Sonic vs Tails Mas isso acabou não rolando Mas essa teoria tá furada Já que já confirmaram aqui os três juntos Provavelmente vai rolar um Sonic Heroes no filme Só é meio suspeito essa posição Onde o cara tá colocando a mão do boneco do Sonic, né? Oh, não! E se eu tenho? E se só o Mario fosse jogável? Fizeram isso, meu filho? E agora ele tá completo Porque ele tá no lugar do Ray E fica voando com o poder da capa Não dá pra não comparar Quando o Ray foi anunciado lá pro Sonic Mania E mostrado o poder original dele A comparação veio na hora Ele usa um poderzinho de planar Que era igual o poder do Mario com a capa Então era questão de tempo Pra alguém fazer isso E virar um mod dentro do Sonic Mania E olha que eu só fui descobrir isso agora, tá? Dois anos depois dessa DLC Como que poderia ser, né, cara? O Mario, dentro do Sonic Mania Tem que usar esse tipo de poder Mas é só no Sonic Mania Que deram esse poder de planar Porque o seu Mario Ele já acabou aparecendo Em outros jogos aqui também Até mesmo no Sonic original O sprite é o mesmo daquele mod Mas eles só colocaram em cima do Ray Que faria mais sentido Pra usar o poder parecido do Cape Mario Sim, gente O Shadow voa com seu patins Não pode ser Aparece um maluco estranho Vestindo uma roupa Que era pra ser o Sonic E oferece aqui Um doce pra você E aqui você tem duas opções A opção de Aceitar o doce Ou não aceitar o doce Meu amigo Agora, você que pensou em aceitar Nunca aceite um doce gratuito Isso não é legal Mas eu decidi aceitar Só pra ver no que ia dar Aqui você libera do nada, cara Uma conquista falando Mas que porcaria você está fazendo? E o carinha que queria te dar um doce Ele tem um final perturbador Ah, ele foi atropelado E se foi E a Cream pode ir pra escola em paz E morreu Mas você é obrigado a vencer Morri A Zarya vê o erro que fez E vai tentar, cara Salvar o Sonic Com o seu beijo mutante Que ressuscitou o riços E numa cutscene questionável O Sonic acorda É, mas o chefe aqui Além de ser um sprite mal recortado Na área verde Sério, cara Esse verde aqui é o Chroma Key O jogo repete as mesmas ceninhas de sempre É só desviar dos tiros Que você sobrevive Por exemplo Onde eu fiquei com o Sonic É Só que no final da fase Você descobre que o Luigi está ali E aí aparece o Mario falando Ei, Luigi É, tá errado E o Luigi diz Ai, meu Deus É o Mario E eles conversam aqui Falando que hoje É o dia 1º de abril E o Luigi avisa que Depois do dia 31 de março É o dia da morte pública do Mario E que ele não deveria estar lá Sim, isso aqui é uma piadinha de 1º de abril É, meu amigo Se você acha que nada poderia ser pior A CNN Que é um jornal Sabe, respeitadíssimo Acabou postando e acreditando Que o Mario iria morrer mesmo Mas não tem nada a ver É que a verdade é que a Nintendo tirou do ar Vários jogos 3D do Mario Daquela coletânea Mario 3D All Stars Confundiu o Shadow com o Sonic Que brincadeira Meu nome é Sonic Cara, o Knuckles aqui Tá com o visual do Sonic 2 Que tecnicamente parece mais um Sonic vermelho Com o corpo do Knuckles E se você jogasse com o verdadeiro Shadow Meu nome é Sonic Agora temos o Metal Sonic E Metal Sonic também Só que o Metal Sonic era muito fora de si, né Além disso Lembra dos Barris? Eu sei que você teve um terror com ele A fase da Carnival Night É terrível por causa do barril Todo mundo que jogou Sonic 3 Tem uma parte traumática Que não sabia o que fazer com esses barris Isso já virou meme Os quadrinhos do Brasil E também da IDW Cara, colocam essa cena Onde tem o ômega Tacando tiro no barril Por pura raiva mesmo Mas vou te ensinar aqui o segredo Você só precisa apertar pra baixo E pra cima Quando o barril estiver subindo E descendo Isso vai aumentar a altitude Que ele vai conseguir mexer na vertical E aí você vai ter a chance De conseguir fugir É isso, cara É só fazer isso Que você resolve a maioria dos problemas Parar de sofrer, meu filho Faz o que eu te falei Que aí você vai passar de fase de boa Ah, agora eu entendi É só bater nele Que ele vai soltar os seus circuitos pra fora E você pode acertar nele E tem esse nome Porque Launch Base É uma base de lançamento É mesmo, é? O texto é que você fica pulando em copos Plataformas que rolam você que nem o peão E a fase ela é No geral Bem mais difícil Do que uma fase qualquer, cara E ainda podemos ver o Knuckles Apanhando aqui, cara Porque ele vem Ataca Dá um soquinho e tal Mas ele se ferra Caindo aqui, cara Dentro do lançamento Do grande foguete Da Death Egg Eu vou cair! Tipo, você tem aquela parede invisível Que não deixa enfrentar o chefe Ai, ai Tinha que dar uma porrada No Knuckles, né? Sendo enganado outra vez Pelo Dr. Eggman Sonic Ele está louco Aonde o Sonic Não consegue salvar o Tails E ele fica correndo aqui Infinitamente Pra no final Olhar pro céu E lembrar que falhou na sua missão E que Tails aparentemente morreu Só que aí, meu amigo É que entra o final perturbador Porque no final ruim Aonde o Sonic perde E o Tails desaparece Descobrimos o que aconteceu com o Sonic Primeiro Ele começou a surtar Ele fica correndo aqui Linha reta Esperando alguma coisa Que possa trazer o Tails de volta Mas ele se foi Você vê aqui o desespero Na cara do Sonic Lágrimas de catch up Porque ele está desesperado O seu amigo se foi E a única coisa que ele pode fazer É olhar pro céu Porque é lá que o seu amigo está Ele vê que a única forma De conseguir concluir o seu plano É cair na armadilha Do seu próprio inimigo Que ele acabou salvando Então o Sonic entra lá e Ele está aqui Para tentar achar o seu amigo O Tails Que foi perdido Na história do Sonic 2 Mas no fim Ele acaba reencontrando Seu amigo Que na verdade Cara Só mostra que o Sonic Foi pro além Ou seja O Sonic e o Tails Perderam a luta Pro Dr. Eggman E viraram estrelas no céu Sendo o final perturbador Do Sonic 2 Do Master System Caramba Senhor Nós temos o Sonic Na palma da nossa mão Por que simplesmente Não esmagamos ele Oh não Snave Eu esperei muito Por este momento Eu quero aproveitar Bastante Esse cara Só que a namorada Está estranha A namorada Sumiu Sumiu E o namorado Está nervoso aqui Cara Nunca fume assim Não é legal E ele está no espaço Sem respirar Eu acho que esse namorado É tipo o Curirim Não está sentindo Um cheiro estranho? Eu não Ah desculpa Esqueci que você Não tem nariz Você pode jogar O modo história dele Ou o modo história Do Knife and Beats Que só tem uma música Infelizmente Né cara Você pode jogar Com o namorado Com o Cheque Ou até mesmo Com o Macaco Se eu vim ver o Macaco O que ele faz com a seta É como se ele estivesse Entrando em outro espírito De outro esporte Do esporte Ou seja Boxe Basquete Tênis Enfim Ele está aqui Batalha do Rap E a arena Que estamos jogando É a arena Da batalha de Rap De Esgrima Mas ainda prefiro A versão do Nintendo Land Que tinha o Zeldinha E cara Aquilo ali Era a melhor forma De você jogar O Zelda com os Miz E você pode reparar Que tem vários personagens Ao fundo aqui Fazendo referência Desde o Pico Roblox Cavaleiro Caster Crash O jogo está cheinho De referências aqui Comenta aí Se você encontrou Algum personagem Que você conhecia Tem até o Among Us aqui É cara Literalmente A namorada Virou uma vítima Do Among Us Porque agora É o mod Do versus O impostor Que é quando O Mario De papel Ganhou esse contorno Amarelo aqui Só que ele fica Com duas baquetas Que tem mais a ver Mesmo Com o Paper Mario Lá do Origami King Só que eu gosto Do Paper Mario Porque se você for olhar Tem que ser do Origami King Mesmo Que é o Mario Do Funk Na batalha contra a mãe Os dançarinos Viraram o Monstro Limão O Sol Virou o Monstro Limão O Limão Virou uma cabeça Em corpo E até a mãe Virou o Monstro E quando você vai Batalhar aqui No Shopping Você acaba Reenfrentando Não só O casal O Monstro Mas tipo assim Todo mundo No Shopping É Monstro E se você achar Que nada poderia ser pior Até o Monstro Com o Chapéu de Natal Tá aqui Pra lutar contra você Depois que fizeram O mod do Pico Virando namorada Ah, o namorado Virando namorada E a namorada Virando namorado Pode ser, né? E aqui você tem Mais um mod Do Emoji Que é um Emoji Cowboy Com uma arminha de água Ok, cara Eu sei que você pode achar Que isso aqui é um Emoji Até que tranquilo Sabe? Todo mundo reconhece o Emoji Mas eu preciso falar com você E desabafar Porque quando eu estava fazendo A live desse jogo Eu ouvi uma das coisas Inacreditáveis Em relação ao Emoji Então Existe aqui um jogo Chamado Pac-Man Que é o famoso Come-Come aqui no Brasil Ele é feito com base Numa inspiração De uma fatia de pizza É, essa história Você já conhece O tenso É que ele tem Um design mais moderno Que é aquele jogo Do desenho Chamado Pac-Man As Aventuras Fantasmagóricas E muita gente Acabou conhecendo O Pac-Man de lá Só que eu achei absurdo Porque chegaram No meio da minha live E falaram que O Pac-Man Na verdade é o Emoji Eu estou vivo Para descobrir Que o Pac-Man Deixou de ser o Come-Come Para virar o Emoji O jogo do Emoji Não, cara Não é isso E teve gente Que falou que esse Emoji Era o Pac-Man Cowboy Cara, as pessoas Estão malucas Não pode isso, não Tá brincando, né? Diz que é brincadeira Mas o mod Que eu ri pra caraca ao vivo Foi isso aqui, cara Colocaram literalmente O namorado Para perder a cabeça É, é o namorado Se é a cabeça É engraçado Que a cara dele Fica meio, tipo Chocado Cara, aqui não tem Nada pra fazer Só uma cabine do pai Que se você encosta Você morre Morri Não tem nada demais Nesse jogo Eles colocaram O Friday Night Funk Do título Só pra poder fazer bait E as pessoas ir atrarem Mas não tem nada Pra fazer aqui A única coisa Que você encontra Nesse lugar É uma gaiola gigante Um monte de linha de trem Pódios Mas nada pra fazer E o pior É que o lugar Tá tão abandonado Que quando eu entrei Teve o pico De quatro pessoas Entrando no jogo Cara, isso foi o ápice Desse servidor Porque não tem nada aqui O pior É que você encontra O Tomás Aqui Que é o trem Eu faço a menor ideia De como era o projeto Qual era a animação Qual o desenho Desse trem Aqui Cara Que por sinal Ele é um veículo Com rosto Ante mesmo de carros Tô de olho aí Em Pixar Mas é só isso também E pior que tem Uns outros trens aqui Que são totalmente Creepypasta E a galera gosta De transformar Esse trem Realmente em algo Terrível Cara Isso aqui é a coisa Mais assustadora Que você vai descobrir Na internet Nunca pesquise Creepypasta Do Tomás Porque aquilo ali É creepy de verdade Tipo Eu entrei por exemplo Para o Literal Friday Night Funk Que seria o remake Do Friday Night Funk Mas quando você Tenta entrar no jogo Ele leva para o Space Tycoon O cara criou Um bait Um atalho Para fazer você achar Que ele está entrando No Friday Night Funk Só que você vai parar Num outro jogo dele Cheio de coisas Para você gastar Olha os valores aqui Coisas que você paga Por 500, 2 mil 5 mil 10 mil 100 mil E 1 milhão de dólares Pelo amor de Deus Cara Como assim? E aqui é cheio de nadas Para você fazer Cada item que você tenta pegar Você tem que pagar um dinheiro E pelo amor de Deus Eu entrei aqui esperando Um jogo do Friday Night Funk Só que tem vários jogos Desse cara Que levam para esse jogo mesmo Jogo infernal Poxa vida cara Eu fui enganado Extra 13 pessoas enganadas Só tem um rosto feliz E escritas Aonde é frente Aonde é trás Enfim Tudo isso Eu tenho probleminha Piloto automático Ativados Uou Segura-te Clank Propulsores de Iversmasse ligados Animar Criozono Criozono? Ah, nem pensar que eu É uma pena O Criozono Não voltar com louvor Não consigo voar Ah é Ainda tem umas armas aqui Que são piada pura né Uma bola de ritmo Que literalmente coloca Uma bola de discoteca Com uma música aleatória E todos os oporentes Até chefes Começam a dançar nisso E eles ficam dando Tipo um bando de upgrade Pro Clank Do nada cara Como se fosse uma coisa Muito conveniente Tipo um par de asas E a única coisa Que eles podem fazer É usar esses novos poderes Do Clank Minha nossa 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 Parece que é o Capitão Quark É mesmo é? Mas quem conhece A saga do Capitão Quark Você sabe né Ele só tá aqui Apenas pra poder aparecer E ser até famoso De qualquer maneira E o Rashid Pra não ser reconhecido Tá usando um disfarce Aqui inacreditável Eu não acredito Que esse é o disfarce Mas relaxa Você pode usar Aquele poderzinho Da bola de festa Pra poder disfarçar E sabe Distrair os robôs piratas Parece que é o Capitão Quark É mesmo é?